Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tô de volta hoje com mais um gameplay E é o seguinte, continuando aqui exatamente onde eu pari no vídeo anterior E pra quem não viu, não tá ligado, dá uma olhada aí no card que eu vou estar deixando a playlist com todos os episódios até o momento, beleza? Ou então é só entrar aí no canal que você vai estar achando os vídeos bem rápidos, ok? Bom, é o seguinte, vamos continuar aqui na missãozinha de hoje Deixa eu já dar uma olhada aqui pra ver qual é, eu não lembro A passada foi essa, e agora tem a Viúva Negra É, Ina Zakaria, já começou um nome difícil já É, tem uma casa no Declive, que passa pelo vilarejo Tem quantas informações sobre o paradeiro dela naquela casa E bom, temos aqui o nosso objetivo já, de infiltrar nesse vilarejo Só vamos então, tamo no ato 4 já, já tá no finalzinho do jogo basicamente Então, vamos pegar a missãozinha aqui e vamos nessa É, tá, deixa eu ver Eu acho que eu recarreguei tudo da última vez, né? Nossa, falando em última vez, o último vídeo foi uma merda Deu muito trabalho, o jogo travou Crashou, é, OBS bugando, não gravando nada Nossa, o último vídeo foi uma merda, mano Caraca, nossa, dá até tristeza só de Só de lembrar É, mas enfim, acho que tá, tá tudo certinho, né? É, cheguei a reparar tudo Bom, e vale a pena comentar também Que eu tô fazendo um pequeno teste aqui novamente, né? É o seguinte, dessa vez eu não tô gravando com o OMS Eu voltei a gravar com, como eu gravava antigamente Que é usando, se eu não me engano, o Shadowplay da NVIDIA, né? Eu acho que tá aparecendo na tela pra vocês aí Enfim, é, esse próprio programinha aqui Da própria placa de vídeo Do próprio drive da NVIDIA Que você consegue gravar aqui as gameplay, beleza? Eu gravava ele há um bom tempo atrás Desde que eu peguei esse PC novo Beleza? No caso, desde que eu peguei a placa de vídeo Aí eu tava usando ele porque ele é muito mais liso Mano, ó o desempenho, tá muito melhor Comparado eu gravando com o OBS Que pesa pra caramba Tá muito mais liso Se pá, dá até pra aumentar as sombras aqui Coisa que eu tinha diminuído Porque tava pesando Mas, como sombra eu não ligo em jogo Vou deixar passar dessa vez Mas, enfim Aí eu tô gravando com ele aqui E o motivo pra quem não lembra De eu ter parado de gravar com ele Simplesmente é porque As gameplays estavam saindo com delay no áudio Não sei porquê Não tava sincronizando o som do jogo Com a imagem do jogo Não sei porquê E era uma merda pra tentar sincronizar manualmente No... Na edição Então, nossa Aí eu acabei desistindo de gravar com ele E decidi gravar com o OBS, né? Só que aí o OBS do nada Começou a dar esse problema De parar a gravação Do nada Só congelar a gravação Aí é foda Bom, já expliquei, né? Esse pequeno detalhe aqui Do porquê eu troquei de programa E é isso Vamos ver se vai gravar certinho dessa vez Se gravar certinho Chega de gravar com o OBS É uma merda Eu volto a gravar com isso daqui Ok? Bom, tá Ah, tem um teleporte aqui pertinho Ah, vou andar isso tudo nada Vambora Ah, e mais um detalhe sobre o OBS Além de na gravação Ele tá congelando assim Em live também Do nada Eu tô transmitindo lá De boa live jogando Eu vou olhar no OBS Simplesmente A imagem do jogo ali no OBS Tá congelada E eu vou ver a live E tá lá Se eu não me engano Falando que Foi desconectado Sei lá Sem conexão Alguma coisa assim Faz tempo que eu não faço live Então eu não lembro direitinho Qual é o erro que Tá dando Aí é foda, pô O OBS tá de sacanagem Eu tava animadão Tava voltando a fazer live Aos poucos Só que aí o OBS Começou a dar esses problemas Aí Ah, mano Aí eu desisti De fazer o que, né Calma aí Que eu tô conversando E eu tô esquecendo de fazer O básico aqui, né Nossa, tá cheio de soldado Já É, tem mais ali dentro, né Não tá marcando Ai, ai Filho da mãe Meu Deus do céu Cara chato O quê? Ué, quem atirou Atiraram? Ué Acho que não Ok, né Bom Bom Vamos lá, então Já vai ficar os inimigos Só partir pro abate Vou pegar esse Tá por aqui Vem que tem itemzinho aqui Aí, ó Cabeças de bala Tá ok, né Bom Vamos ver se a gravação dessa vez Vai ocorrer Ocorrer tudo certinho, né Bom Vamos rezar pra Pra gravação Sair tudo certinho Dessa vez Infelizmente Não tem como eu ficar Verificando Se tá Gravando, né Ah, ele foi pro outro lado Dentro tem quantos Droga Tá porra Só baixo Caraca Falta Ou eu te rompo Nossos recursos Estão lá Ok Ah, muito longe Não vou lá, não Nossa, mano É outra coisa O jogo tá lisinho Tentar usando Tentar usando a porcaria Do Do OBS Não é nem questão de De configurar bem o OBS Porque o meu tá bem configurado Eu não tô gravando com o OBS Tudo no máximo Porque meu PC não tanca E também eu não tenho espaço No HD pra isso Mano, é só matar, né Merda Merda Ai, peraí Ai, peraí Nossa Nossa, quase que eu mato o refém Pô, tava apertando pra mirar Não tava ainda Essa porcaria Caraca, acho que eu vou Vou ter que trocar de arma, hein Essa aqui não tá dando conta Mais não Meu Deus Também com essa blindagem dele, né É o que Ah, aqui, ó Ah, tem coisa pra baixo Ah, não tem como descer Ah, só resta Opa Só resta ele, então Ok, vamos lá, então Onde é que é Opa Botão errado Ah É, pertinho Ué, tem Ah, tinha coisa pra investigar Ah, deixa quieto Caraca, mas essa arma aqui Nossa Não acredito que eu vou ter que trocar já, não Bom, vou esperar pra ver se Não vai aparecer mais desses caras Se não aparecer Tá de boa Mas aí se começar a aparecer E aí vou ser obrigado a trocar de arma Porque essa aqui não tá Tá dando conta dele, não Eu odiei também Porque a porcaria da arma Ela sempre Vem no modo de rajada Eu odeio esse modo Eu prefiro só no modo de Um tirinho por vez Cadê? Aqui, ó Só esse Bom, só pra, né Não arriscar Tem uma pessoa só Meu Deus, eu tô apertando muito o botão errado Tô confundindo com o outro jogo Eu tenho jogado bastante Aí tô confundindo aqui A tecla Isso vai ser a ruínas Não tem signo de Ina Não tem signo de Ina Não tem signo de Ina Não deixe eles Saber que nós estamos aqui Eu preciso falar com Ina Sim, isso não acontece Eu não tenho tempo E não tenho tempo E não tenho paciência Para isso Onde está ela? F*** Ela está na caixa Ok? Tem alguns menores Sons de b**** Que procuram Para ela Então Ela continua Próxima 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 É worth a shot Head on in Ué? Mentira, jogo Não, mentira Que não dá pra Ah, tá É Oé, essa arminha aí Ué Fazer o que? Proteja Proteja Ina Da morte Da Ok, como é que eu protejo? Ué Quem? Ai meu Deus Nossa, já detectou Nossa, perteu o botão errado de novo Vai, pula Ah, mentira Que não Atravessa Nossa senhora Ah, o cara morreu Ai Ué, tô preso em que? Fudeu Nossa, tem um cara aqui também Nossa senhora É, vai ter que ser Na sniper Caraca Aí, vamos lá Vai ter que ser Nossa, vai ter que ser Na sniper Beando Ah, mano Ali Ah, ali Ah 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 Ok, pera, eu tenho... Ah tá, só aquela luteada já. Chega mais, não vai? Ué, não era para chegar mais gente não? Opa. Ah tá. Não é? Ah, mas não vai me falar que o jogo bugou. Esse par não era nem para ter matado eles tão rápido assim. Ah, pô, deve ter bugado o jogo. Ah não, pera. Ah mano, mentira. Meu Deus do céu. Aí. Caraca é, a sniperzinha deu conta, mas pô, precisou de dois tiros. Caraca. Ah, vou ter que trocar de riflezinho hein. Ah tá. 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 Ah tá, não é normal, então. Deixa eu ver, 12 minuto, um... Ah. Ah alerta de inimigos, um só, morte 8. tiro na cabeça, 4. É. Nossa, mas o outro inimigo bugou bonito ali no carro. Caraca, por isso que não tá achando mais inimigo nenhum, pô, o bicho tava bugado ali no carro? Tá doido? Pô, pô, eu não sabia que minhas snipes eram tão fortes assim pra arrebentar a porta do carro, né? É. Nossa, mas como Cain e Abel, não é? E as irmãs, também. Não se aproxima, eles dizem. Acordo de Ina, David sold out Thomas for the promise of power. Amazi told David what to do, e David did it. Então David thinks Amazi will put him in charge? David planned to unify all the separatists into an unbeatable army funded and equipped by 23 Society. Leaving David the grand exalted ruler at the end of it. Acordo de o que Ina believes, she says David's danger can't be overestimated. His termination would leave the separatists leaderless, and fuel in fighting, and all sorts of internal power grabbing. Leave the separatists in complete chaos. JSOX already put the order out. Without David's conducts and know-how, it will sever the separatists' link with the Society. Cut off the remaining head of the double-headed serpent, and let the tail thrash around without purpose. Ok, bom, duas coisas que eu tenho a comentar aqui. Primeiro, roubaram o carro já. Simplesmente o carro sumiu e deixaram só o corpinho aqui. Calma aí, deixa eu equipar a arma que tá muito esquisito o personagem dando sem arma. Aí. E aí a outra, mano, gostei do detalhe. A porta continuou aqui depois que eu arranquei. O retrovisor aqui, ó. Caraca. Gostei do detalhe. Tá, agora... Pô, meu Deus do céu, eu tenho que parar de apertar a botão errada. Provavelmente voltar pra base, né? Vê com a próxima missãozinha. E eu acho que já tá bom pra poder encerrar o vídeo. Ainda mais porque como é só um vídeozinho de teste pra ver se eu vou conseguir voltar a gravar... É... do jeito que eu gravava antigamente. Então acho que é o suficiente. Não preciso de um vídeo tão longo assim, né? Porque vai que dá ruim na gravação e eu perco um vídeo gigantesco. Vai ter que refazer tudo aí. É uma merda, né? Bom. Vamos só reparar tudo aqui. E enquanto isso, já aproveita e já vai deixando aquele seu apoio aí no canal. Isso ajuda bastante. E lembrando, mais informações na descrição do vídeo, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. E tô precisando dos conteúdos novos aqui. Porém... Uma dúzia, obviamente, vai dar muito mais dano, mas... Porra, né? É. Pô, 13 mil. Tô com 30k. Calma aí. Deixa eu... Gastar isso aqui primeiro. O que que eu de bloqueei aqui? Eu não vou comprar porque eu mal tô usando essas faquinhas. Então, deixa quieto. Ou eu preciso me preocupar aqui. Eu acho que eu vou ter que comprar esse aqui, hein? Pra casa de emergência, já que esse soldado aparentemente tá aparecendo bastante. Vou ter que comprar. Ah, mano. Ah, bora. Vamos... Vamos comprar, vamos. Ai, nossa, meu dinheirinho. Tá. É... Nossa, tem dois tipos de bala? De caça e... Ok. Tá. Beleza. Vamos ver o que dá pra fazer. Dá pra mudar só isso, né? É silenciador, obviamente, não dá pra colocar, né? Ah... É... De fazer o que, né? E aqui... Não tem nenhuma que preste ainda. Mas vai ter que ficar assim mesmo por enquanto. E depois... De pau, vou ter que comprar... Ah, mas é tudo uma bosta. Nossa, todas perdem pra caramba. Aumenta o dano, mas... Que graça tem. É, deixa aqui. Essa última aqui. Nossa. Ah, merda. Ok, né? Vamos só dar uma olhadinha aqui. A próxima missãozinha. E... Cadê? Aqui. Próxima missão do próximo vídeo vai ser a mão direita. Ok. É... David está se escondendo no hotel... É... Horizonte. O lugar é fortificado... E cheio de capangas. Da Sociedade 23. Tire o de lá. Que beleza. Vai ter um monte desse soldado, né? Que alegria. Bom. A sniperzinha está aí pra tentar o stealth, né? A pistola. Nem ferrando que eu vou tentar. Em último caso... Se precisar... Vão descer bala, né? Com isso daqui. É o que? Tenta a balinha? Cadê? Bala de caça aí. Bala de... Núcleo. Sei lá qual é a diferença. Cara, esse aqui é o quê? Tem um símbolozinho aqui embaixo. De um binóculo. De granada. Opa. No. Ah. Tá. Caraca. Sabia. Mentira, jogo. Só agora que eu descobri isso. Nossa. Tem um binóculo. Ué, não foi? Não, pera. Como é que eu... Ué, como é que funciona pra atacar? Ué, calma aí. Deixa eu tentar trocar rapidinho aqui. Isso. Ué, como é que... Não, tem a mesma ideia como é que usa isso. Ok, mas enfim. Uma hora eu descubro. Bom, é isso pessoal. Vou ficando por aqui. O vídeo já ficou maior do que deveria. E é isso. Até o próximo videozinho. E valeu.